No dia que a gente não está jogando, a gente está acompanhando os outros jogos e estava acompanhando o jogo do Grêmio e Palmeiras. Tiveram ali vários momentos que o Grêmio, no meu entendimento, estava sendo prejudicado. Mas, é como eu disse, o árbitro está ali para apitar. O cara toma a decisão dele e nós temos excelentes árbitros aqui. Não é essa a questão. Mas eu acho que integrantes dos outros clubes têm que ficar até o final do jogo, dar uma coletiva, eu venho aqui falar com vocês amigos. E fala aquilo que eu estou falando agora, entendeu? Sair antes, quando claramente o time dele não está sendo prejudicado em momento nenhum. Fazer o que ele fez, é só um alerta, na verdade, aquilo ali foi mais ou menos um desabafo porque é importante que a gente sinta que está sendo limpo até o final. Tem que aprender a perder. Hoje eu perdi, acho que a decisão do árbitro, na minha interpretação, foi demasiado dura, mas ele tomou a decisão dele.